Ô Rodrigo, vai partir o Palmeiras. O que tem aqui? É para o Palmeiras, não permite. Vai, Murilo. Toma, coleção. Agradecer a polícia militar pelo apoio. Murilo e Palmeiras começam a caminhar. Coleção, Guilherme, vai o Murilo. Partiu, é o Palmeiras. O Palmeiras, o Palmeiras. O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras. O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras. Os, primeiro, o Palmeiras, o Palmeiras. Chegou para fora. Vai levar o Torinho. Torinho para a comência, depende para o Alvorano. E aí, Murilo, tem a penetação. Vai notando ali quem vai para a comência. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Olha aí, olha, e o volante é tudo que dá para o Flamengo, Samar! É uma bagunça, Samar! Ô, meu parceiro, queres fazer um vídeo aí, por favor? Olha o fico! Vamos, galera! Vai, vai! Fico! 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 Uh, 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 uh! E aí? E aí? Olha ok, olha o Kaniho! Aí! Ooh meu! Pode ser ele agora! 3x8. 4x8. 1x8. 1x8. 3x8. 10x8. 1x8. 6x10. Olha, meu bairro, moleque Ei, você prender um vídeo aí, parceiro Lucila, Dobroins! Visitantes Não pelo mestre Rodrigo! Júlio! E aí, até agora, minha velha Joninho, fala aí, Joninho Joninho, Joninho Joninho, Joninho É de novo Tem que fazer Não, é de novo Negões Que legal Desculpe! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?